A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe concedeu na tarde desta sexta-feira o título de cidadania sergipana ao juiz de direito Henrique Gaspar Melo de Mendonça. Natural da cidade de Maceió, capital de Alagoas, o homenageado é advogado, já atuou como professor de direito constitucional e analista judiciário no Tribunal Eleitoral do Pará. No dia 9 de agosto de 2012, ingressou no Tribunal de Justiça de Sergipe como juiz de direito, atuando em comarcas como juiz substituto. Atualmente, integra a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça na cidade de Freipaulo. É uma satisfação muito grande, agradeço a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, especialmente ao deputado Cristiano Cavalcante pela proposta. Em Sergipe, na condição de juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nesses 12 anos, em razão da intensa rotatividade na condição passada de juiz substituto, praticamente eu rodei o Estado todo atuando em várias comarcas do Estado de Sergipe e é uma satisfação muito grande. E em razão desse tempo todo, antes eu já me sentia sergipano de fato e estou muito feliz porque estou na iminência de me tornar de direito. De autoria do deputado estadual Cristiano Cavalcante, a sessão especial aconteceu no plenário do deputado Pedro Barreto de Andrade, sede da Casa Legislativa, e foi prestigiada por familiares, amigos e representantes do Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe e pelo Poder Executivo Estadual. Na concepção do parlamentar autor da propositura, a aprovação por unanimidade, deliberada pelos deputados e deputadas que compõem a 20ª Legislatura, responde diretamente ao legado construído por Henrique Gaspar. Ele é um amigo de longas datas, ele é um grande magistrado, um grande profissional, está aqui há 12 anos exercendo a magistratura, com muita maestria, com muita responsabilidade e equilíbrio, e nada mais justo do que receber essa grande honraria hoje, de ser cidadão sergipano agora, de fato e de direito, recebendo esse título. Então é um momento de muita alegria para todo o povo sergipano, para toda a Assembleia, todos os deputados que votaram por unanimidade para que essa concessão de título sergipano acontecesse no dia de hoje. Representando o governador Fábio Mitidieri, Carlos Pina de Assis Júnior, Procurador-Geral do Estado, reverenciou a Lese por condecorar mais um profissional do direito, o qual nasceu em outra unidade federativa, mas escolheu Sergipe como novo lar. Uma alegria imensa ter mais um magistrado, que não nasceu aqui em Sergipe, mas que já produz um grande trabalho, reconhecido pelo povo sergipano, pelos seus representantes, como o mais novo concidadão. Doutor Henrique, que sempre teve uma marca muito forte nas suas jurisdições, nas diversas comarcas em que atuou como juiz substituto, e agora recém titularizado no Poder Judiciário aqui de Sergipe. Então, nós, cidadãos sergipanos nados, recebemos com muita alegria e nada mais merecido do que esse título, que é a consagração máxima de alguém que não nasceu aqui, mas que recebe esse reconhecimento do povo sergipano através de seus representantes.